CAPÍTULO 1095, ATRAINDO O INIMIGO TRADUÇÃO DO COAN REVISÃO Fresou o Padrim você, como é que a sua alma, o capitão da montanha da alma Estilha Sada, olhou para Liming com medo gravado em seu rosto. Ele não foi ferido por causa do ataque direto de Liming, mas porque ele sofreu uma reação após enviar seu ataque de alma. A defesa da alma de Liming foi tão poderosa que o deixou horrorizado. Em frente a Liming, a lei da alma e a lei da vida, nas quais ele era tão hábil, haviam se tornado uma piada. Liming E Shuitong correu para o lado de Liming. Porque ela usou sua energia acumulada em seu ataque e por causa de seu pânico súbito ao ver Liming sendo atacado, seu rosto estava vermelho e seu peito estava subindo e descendo conforme a chfava. Ela olhou para os dois capitães da montanha da alma Estilha Sada e do clã do Osso Ocultó. Dessas pessoas, uma delas havia sido rebatida por Liming e a outra ferida a ponto de cuspir sangue. Ambos eram discípulos de núcleo de suas seitas, os artistas marciais comuns no nível avançado do reino Mar Divino não podiam comparar-se com eles. Atrás de Eisho e Tong, os outros discípulos de Ilha Serená também correram em frente. Quando viram o capitão da montanha da alma Estilha Sada com sangue escorrendo de sua boca, seus olhos reluziram. Antes, a descoberta precisa do inimigo por Liming os havia tranquilizado, mas isso só significava descobrir o inimigo. No mundo dos artistas marciais, a força era colocada acima de tudo. Somente a força poderia fazer com que os outros sentissem admiração e prestígio, passando confiança aos outros. O ataque de Liming afetara simultaneamente os dois grandes mestres da montanha da alma Estilha Sada e do clã do Osso Ocultó. Sem dúvida, isso fez com que a confiança deles aumentasse acentuadamente. Eles poderiam ganhar isso. Neste momento, embora Eisho e Tong estivessem surpresa, ela naturalmente não exclamaria a ele ou olharia maravilhada como uma idiota. Esta era uma batalha entre as duas forças, nem mesmo um único piscar de olhos poderia ser desperdiçado. Ela gritou, vou parar o capitão do clã do Osso Ocultó. Irmão Aprendiz Júnior Lin, faça o seu melhor e mate aquele capitão da montanha da alma Estilha Sada. Todos os outros discípulos, cercuem o restante e matem todos eles. Ótimo! Matem! Com o grito de Eisho e Tong, os discípulos da ilha Serená avançaram com o ímpeto crescente como a luz surgindo em frente. Quanto aos discípulos da montanha da alma Estilha Sada e do clã do Osso Ocultó, eles sentiram uma tremenda pressão. Você acha que eu sou algum tipo de pão que você pode amassar como quiser? Os olhos do capitão do clã do Osso Ocultó ficaram vermelhos. Ele rugiu loucamente, agarrando a espada ao acé e avançando em direção a Eisho e Tong. Eisho e Tong zombou. Em uma batalha justa cara a cara, Eisho e Tong não temia ninguém, nem mesmo Bai Mingil. Se o clã do Osso Ocultó fosse por si só, a verdade era que eles seriam mais fracos que a ilha Serená, então como ela poderia temer o capitão do clã do Osso Ocultó? 10.000 Germinações da Madeira O ataque de Eisho e Tong continha a infinitude das Leis da Madeira. As Leis da Madeira tinham uma semelhança com o sangue do Dragão Azul e isso era que eles cresciam sem fim. Embora as Leis da Madeira não tivessem a penetração das Leis do Metal ou a força explosiva das Leis do Fogó, elas tinham as características de serem resistentes e flexíveis. Se alguém quisesse destruir a energia de origem do conceito da Madeira de Eisho e Tong, eles teriam que gastar o dobro da energia. Ping. A energia do atributo Madeira da Espada de Eisho e Tong colidiu com a energia da espada óssea do capitão do clã do Osso Ocultó, causando a destruição de ambas. Os dois continuaram logo após a energia de suas espadas. Seus corpos se movimentavam e ficavam turvos, cada um deles trocando ataques em uma rápida sucessão. E do outro lado, os discípulos de Ilha Serená estavam lutando com os discípulos da Montanha da Almoestilha Sadai do clã do Osso Ocultó. A Ilha Serená tinha apenas mais uma dúzia de pessoas e a Montanha da Almoestilha Sadai do clã do Osso Ocultó tinham sido todos feridos e ainda estavam atordoados com a mudança repentina no evento. Em particular, depois de ver Li Ming repelir os dois mestres de suas seitas e também ferir um deles, este foi um grande golpe em sua moral. Os dois discípulos mais fortes do seu lado tinham sido repelidos por Li Ming. Esta batalha ainda poderia ser vencida. Essa ideia inevitavelmente apareceu nas mentes dos discípulos da Montanha da Almoestilha Sadai do clã do Osso Ocultó. Com a súbita mudança, a luta repentinamente se tornou unilateral. Os discípulos da Montanha da Almoestilha Sadai do clã do Osso Ocultó foram continuamente forçados a recuar repetidamente. Em apenas alguns tempos de respiração, dois discípulos no nível inicial do reino mar divino gravemente feridos repentinamente tiveram suas cabeças cortadas, seu sangue espirrando no chão. Droga! O capitão da Montanha da Almoestilha Sadai estava confuso. O acordo original tinha sido que sua pequena equipe atacaria assim que a tempestade de areia parasse e então a equipe principal atacaria as forças principais da Ilha Serená, meia hora depois. Eles deveriam correr de volta e ajudar o time principal e prender a Ilha Serená em um ataque em pinça. Mas agora, esqueça de voltar correndo em meia hora, já era incerto se eles poderiam sobreviver ou não. Ele não tinha mais tempo para pensar e nem sequer teve tempo de enviar um talisma de transmissão de som. A lança de sangue da fênix de Liming avançou novamente, migrando seus pontos vitais todas as vezes. Através dessa breve colisão, Liming pôde confirmar que, embora o capitão da Montanha da Almoestilha Sadai fosse um mestre no nível avançado do reino mar divino, ele ainda era um nível mais fraco do que o primeiro dragão no nível intermediário do reino mar divino. Essa pessoa seria um grande talento se fosse colocada na Montanha da Almoestilha Sadai, mas diante de um gênio como Liming, ele não passava de alguém comum. Depois que Liming absorveu a medula do osso de dragão e o osso de dragão, ele poderia quase uma serpário para o primeiro dragão. Matar o capitão da Montanha da Almoestilha Sadai não era um problema. Ping A garra demoníaca que o capitão da Montanha da Almoestilha Sadai enviou foi rasgada ao meio pela lança de Liming. Alarmado, o capitão mordeu a língua e cuspiu a sua essência sanguínea no estandarte fantasmagórico. Depois que o estandarte fantasmagórico absorveu essa essência sanguínea, os fantasmas contidos dentro dele começaram a oiviar com sede de sangue. Este estandarte fantasmagórico era um artefato santo de grau superior foi forjado pela Montanha da Almoestilha Sadai, matando cem milhões de mortais e refinando suas almas. Agora que o capitão da Montanha da Almoestilha Sadai usou sua própria essência sanguínea para coordenar esses fantasmas, o poder máximo do estandarte fantasmagórico pôde ser exibido. Cem milhões de fantasmas dispararam a partir dele. Ha! A luz da lança de Liming foi engolida por esses fantasmas medonhos. Os fantasmas continuaram avançando na direção de Liming. M.M.? Liming ficou surpreso. Um discípulo no nível avançado do reino mar divino de uma grande seita realmente não podia ser subestimado, eles tinham vários trunfos ocultos à disposição. Com o pensamento, o espaço da energia Ongmen se espalhou ainda mais. Com o apoio do sangue da medula do osso de dragão e sua própria base sólida, uma vez que o espaço da energia Ongmen fosse usado, até alguém muito mais forte que Liming não seria capaz de passar por ele. Independentemente do ataque, tudo que entrava no espaço da energia Ongmen seria enfraquecido. Dança flamejante do Lótus Azul. Liming deu um grito profundo. O sangue da Fênix Ancestral queimou em seu corpo mais uma vez. Quando Liming estava na sétima etapa da destruição da vida, queimar o sangue da Fênix Ancestral consumia vários décimos de sua verdadeira essência. Ele simplesmente não era capaz de mantê-lo por muito tempo na batalha. Mas agora, com a medula do osso de dragão sustentando, ele podia queimar o sangue da Fênix Ancestral duas vezes seguidas sem sentir-se muito exausto. O Lótus Azul floresceu e as três primeiras leis do fogo se fundiram-se como uma só. Os cem milhões de fantasmas já estavam enfraquecidos em mais da metade pelo espaço da energia Ongmen. Assim eles foram queimados pelo poder do Lótus Azul e dezenas de milhões de fantasmas foram subitamente queimados até se transformarem em nada. A. Os olhos do Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada ficaram vermelhos de raiva, sofrendo em seu interior pela perda. Mas neste momento, ele não podia mais se preocupar com o estandarte fantasmagórico que ele tanto amava e continuou a avançar em direção a Liming. Afinal, havia muitas almas presas dentro do estandarte fantasmagórico. Mesmo que Liming usasse o espaço da energia Ongmen e a dança flamejante do Lótus Azul juntos, ele ainda era incapaz de bloquear tudo. Sempre existiriam peixes que evitavam a rede. Ping. Cem mil espíritos lamoriosos mergulharam no corpo de Liming. O hobbie de escamas de dragão de Liming simplesmente não era capaz de bloquear este tipo de ataque de alma sem corpo. Os uivos estridentes de incontáveis fantasmas começaram a gritar nos ouvidos de Liming. E sob tal ataque, Liming pareceu desacelerar. Seu rosto ficou nublado e seus olhos escureceram, como se sua visão estivesse perdendo o brilho. Eu peguei em ele. Os olhos do Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada se iluminaram. Ele havia usado sua própria essência sanguínea e até mesmo desperdiçado dezenas de milhões de almas no estandarte fantasmagórico para criar uma oportunidade que permitisse que cem mil espíritos lamoriosos mergulhassem no corpo de Liming. Mesmo que Liming fosse mais forte, ele ainda teria que lutar por algum tempo para se livrar desses espíritos que se espalhavam por seu corpo como gafanhotos. E durante esse período, Liming não teria controle total sobre seu corpo. Esta era a chance do Capitão. Morra! Os olhos do Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada brilharam com a intenção assassina. Ele arbitrariamente se lançou no espaço da energia Ongmeng. O espaço da energia Ongmeng drenou constantemente a energia negra em torno do seu corpo. No entanto, o Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada apostou tudo neste único ataque. Ele esmagou com o estandarte fantasmagórico em direção à cabeça de Liming. Vitória! O coração do Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada disparou. Assim que o estandarte fantasmagórico estava prestes a se chocar contra a testa de Liming, Liming repentinamente zombou. Seus olhos originalmente sem luz de repente se recuperaram, brilhando com uma luz reluzente. Para Liming, um ataque da alma não era mais do que uma piada. Sem mencionar seu espírito de batalha da energia Ongmeng e a intenção marcial Sansara, mas apenas a proteção do Cubo Marjikol tornava imune a todos os ataques de almas que tentariam tomar seu corpo. A única razão pela qual ele havia fingido ser afetado pelo ataque naquele momento era para atrair o Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada para o espaço da energia Ongmeng e depois derrubá-lo em um único ataque. Caso contrário, se um gênio no nível avançado do reino Mar Divino utilizasse tudo o que tinha para escapar, seria um pouco problemático capturá-lo. O quê? Quando o Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada viu a súbita mudança de aura de Liming, ele ficou horrorizado. Ele era extremamente cuidadoso. Ele sabia que se ele entrasse no estranho espaço de domínio que rodeava Liming, sua própria força de combate enfraqueceria muito. Mesmo assim, enfrentando Liming, ele não teve escolha senão arriscar desesperadamente tudo neste ataque e acabar com ele. Embora ele tivesse atacado, ele ainda possuía um pouco da sua força. Agora que ele viu a armadilha que Liming tinha feito para ele, ele imediatamente recuou. Tarde demais. Liming zumbou friamente. Ele empurrou sua lança e 999 pequenas lanças de sangue formaram um poderoso tornado que o voou em sua direção. Este pirralho astuto. Nesse instante de tempo, o Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada nem teve tempo de queimar sua essência sanguínea. Ele torceu vigorosamente seu corpo para evitar a lança de sangue da Fenish de Liming. Mas quando ele estava mudando de direção, de repente ele sentiu como se camadas sobre camadas de redes tivessem descendo sobre seu corpo, segurando-o firmemente no lugar. Isto é ponto. O Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada ficou chocado. Isso é um mundo de projeção de vontade, uma rede formada por um espírito de batalha de nível ouro? Tudo aconteceu muito depressa. O Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada nem sequer teve tempo para pensar em como um espírito de batalha de nível ouro aparecera de repente, capaz de amarrar seus movimentos. Seu reflexo automático foi criar uma erupção de energia para romper os grilhões dessa rede, mas nesse instante de tempo, a lança de sangue da Fenish de Liming já perfurará sua verdadeira essência protetora e estava empurrando-a em direção ao peito. Ele não podia bloquear isso. A. Com um grito miserável, o Capitão da Montanha da Alma Estilhaçada esmagou seu estandarte fantasmagórico na borda da lança de sangue da Fenish. O estandarte fantasmagórico não era uma arma destinada a engajar-se diretamente nas lutas com o inimigo. Pelo contrário, era uma arma que foi refinada com almas e confiava nesses fantasmas para atacar. Não era uma arma feita de metal divino, mas sim da madeira de um persegueiro de 10 mil anos e seda fantasmagórica. Uma grande parte dos 100 milhões de fantasmas no estandarte fantasmagórico haviam morrido e antes que ele tivesse tempo de recuperar seu poder, seu estandarte fantasmagórico agora tinha que colidir com a arma conhecida como Rei de 100 Soldados, uma lança que foi projetada para o total aniquilação. Os resultados dessa colisão podiam ser imaginados. K. O artefato santo de grau superior em formato de estandarte fantasmagórico foi diretamente perfurado pela lança de Liming. O lança de sangue da Fenish continuou, sua velocidade inabalável. E foi estocada na direção do peito do capitão da montanha da alma Estilhaçada, fazendo com que o sangue espirrasse por todos os lugares.